Música 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 Curete minha filha, sai da rua, vai ser atropelada por um carro menina Eu só vim aqui pedir pra você olhar o comentário fixado, olha lá vai Música Salve batatada, beleza? Galera, eu estou fazendo um teste aqui com microfone novo que eu vou colocar em live Então eu preciso de um favorzão de vocês, deixa aí no comentário já se vocês estão curtindo esse microfone Ou se vocês preferem um antigo, esse feedback vai ser importante pra um caramba Bom, vamos lá Essa era pra ser uma gameplay de Kaditinha, mas como... Olha a combi dos caras Eu ia me sentir um criminoso fugitivo da polícia se eu não colocasse a Lunox Lunox ela é hard counter, demais Eles tem Hylos, tem Silvana, tem Guinevere, Hilda Não dá, né? Não dá Eu não manjo muito de Lunox, não sei jogar muito bem, mas eu vou tentar fazer o meu melhor E pra combar com o potencial que a Lunox tem, galera Eu já vou fazer aqui de primeiro ou segundo item em Quarta Cura Eu quero cancelar completamente o time deles Começar aqui puxando meu midzinho, farmando, tentando pegar meu XPzinho, XPzinho da maldade Opa Os caras estão com o double mid aqui, Guinevere Meio perigosinho pra mim, hein? Ó, a Hilda tá invadindo lá, vou colar lá Vamos ver o que dá pra fazer Tem um Hylos me segurando aqui, não dá Não chego lá não Tá bom, a Lucard fez E aí, cadê? Ai meu Deus do céu, velho A Lucard Ele teria matado a Guinevere, ele abandonou e foi pro Blue Isso, tá cheirando a Baby Alucard Isso é Baby Shark Tá bom, tá bom O jogo tá só começando Três kills na mão dos caras Eu tô sem clean Se não posso agressivar pra cima da Guinevere Se ela me jogar pro alto, já era Boa, Luluca Quando eu precisei de você no mid, você não veio, né? Agora pra pegar XP, tá aqui Garoto Maroto Bora, Baxerzão Boa, Luluca Lança o Proxy, lança o Proxy Quando a gente faz o Proxyzinho aqui, galera A side deles volta sem ganhar muita XP Bom, não no caso dela, né? Ela tá de teleporte Ah, tá bom A gente tentou Eu sou capaz de sacrificar minha, senhor Por esse mundo que eu amo O level 4 tá na mão Vem a Guine Nossa Eu usei a cura na hora Era pra ultar no dano que eu matava ela Mas tá safe Vamos pro bot, vamos pro bot É isso, galera Morreu debaixo da torre Tá por aqui Ai, ai, ai Hildão A gente mata Pra cima, Luluca Vai pra cima Boa Guine Se der mole, vai junto, hein É Tomei um outplay aqui Que isso Roger tá fora Rogerzão FK E a gente tomando essa surra É, galera Vou começar aqui com o pirulitão Vou fazer o pirulitão de primeiro item Garantir aquela maninha Aquela vidinha extra Potencializar esses stacks E a porrada comendo lá no bot Olha o lugar de fazendo red Meu Deus do céu, velho Aqui por enquanto Tá tudo sob controle Eu só não posso dar recalme Ao mesmo tempo Também não posso ficar na lane Tentar encher a vidinha aqui no blue Se eu ficar na lane A Guinevere me destroça Hum, gank mais não Pô, mas também, cara Com o gank atrasado Que tu deu Nossa, velho Não tem jeito, galera É o Baby Shark Baby Shark tá no meu time Eles com a menos estão melhor Pois é, mano Não é novo, cara O que você tem a dizer, meu cara Só isso Cara, aqui é tenso Opa, a Guinezinha deu mole Agora deixa eu meter meu pé Cara, o Pé que o Hylus ainda é capaz de me matar Nossa, se eu dou mole aqui Ele me mata, hein Meu tanque tá puxando a bot lá E a Turtle tá no top O time deles todinho já deve tá pra cima E o Alucard tá fazendo o blue Meu Deus, ele startou Eu não acredito Bom, só tem um Hylus Dá pra fazer Tem dois na side deles Vambora, só faz Vai, eu acho que eu morri, hein Ai, 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 corre Nossa, eu não consegui estacar a ult Nossa, mais umzinho E o Otávio saia vivo Builda completamente avançada Tá o Baby Alucard ali fazendo red, ó Não passa pra dar uma ajuda na Natália Já vou colar aí Eu vou colar aí o One, você é uma One Opa E deixa ser o Senhor Vai, Luluca, pega a Luluca Tá bom ali no top, hein Tá bom ali no top, hein E aí, meu, é que esse aí já tá muito do morto E aí, One Passando pelo mapa? Manda o cartão postal Nossa, caí no bait Nossa, dei mole, dei mole, galera Óbvio que a gente vai perder Baby Shark tá no time Aí fica complicado Ih, o Deus do céu Passando vergonha, hein Não, vai render nada não, tá louco? Joga isso Pode deixar que eu vou postar a Lucard Pode deixar a Lucard passando vergonha Tentar fazer o blue desse maluco Um sonho A gente pega em Baxa Pise, pise Corta cura tá na mão Agora eles não clicam mais Galera, eu não quero dar surrender Os caras tão botando pilhazinha ali Jogador tóxico Eu não quero dar surrender, não Por mais que a Lucard Seja um cone Por mais que a galerinha tenha A gente esteja morrendo demais, cara Ó, ó Só se liga Late game é nosso, cara Late game é todo nosso Vamos pegar Hildão Hildão também morre, hein Vou resetar aqui minha ult E vou partir pra cima Resetou Agora morreu Cara, late game é todo nosso Isso se o Lucard não afundar de vez o joguinho, né Opa, Silvaninha Mete o pé daí, cara Ô, amigão Não dava, né, amigão Tá botar só pra correr aqui Bom, corta cura na mão Vocês viram, né Cadê, seu, seu? Cadê o life shield, seu, seu? Já tô com a ult Se ela der um molezinho Eu parto pra cima, hein Um é que eu tô ficando sem mana, cara Ah, não Vou ter que ir de base Ó, ó Ó Hum, quer dizer que você vai ficar brincando De trocar dano aí no top, né, amigão? Seu blue é meu, hein Esse blue aqui vai fazer uma diferença Cara, tem dois Dois Na side A gente tem uma 1-1 Que consegue estacar nos dois fácil E tem o que derreta os tanques Nossa, pega mais não Hum, pega não Deixa eu voltar aqui e segurar meu mid Vai levar não, Silvaninha Cara, não dá pra eu descer por ali, não Silvana deve tá ali por perto do Lord Me esperando Opa Não, apareceu lá Apareceu lá Pra cima Vai longe Tu não Derretido Agora é a guine Nossa, cara Tenta resetar Reseta, 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 reseta Vai, 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 vai Nossa Eu me embolei tudo, galera Eu não tenho muita mecânica com isso aqui Eu me embolei tudo Era só eu usar um Eu já ia conseguir fugir na ult, velho Nossa Não, eu só vou render isso aqui Se o lucard ficar Barra 15 Zero, barra 15 É meta Tem que ser de qualidade, né galera Se o maluco tá mostrando o que sabe O que sabe não é suficiente Que provavelmente ele é mítico 5 Provavelmente ele só tá no mítico 5 Por causa das proteções de estrela Cês já sabem do esquema, né Calma Bora, agora a gente derrete Só vamos Você vai também, Hylos Boa Galera, não sei se é boa trocar com o Hildão não, hein Ai, assim É minha, é minha, é minha Tira a mão Papel Queria fazer aquele blue A Gini deve estar marcando o blue, cara Se eu startar, ela vem Bom Cara, ela deveria estar marcando Olha ela ali no mid Com o mapa que eles têm Fica de olho Startou o blue E ia lá e matava O blue O blue tá na mão Vou ter que fazer gelinho aqui, galera Porque quando a... Eu vou ter que escapar da Ginevere com o Clince Eu vou ter que segurar a Silvana com o gelinho Ou vice-versa Eu preciso disso Bora pra cima Vamos derreter todo o mar Ah não, Hilda Hilda grudou Nossa, aí não dá Aí não dá Hildão passou que nem faca quente na manteiga E se duvidar agora o time perde a fight Tão dando o over Tão dando o over As duas batatinhas, as duas batatinhas, ó Meu Deus do céu Adianta correr não, Natalinha Sou LED Menino Hylos é aquilo, né Danoso Segura onda aí, Bates Só tô chegando, hein Boa Sou LED Top Kai Mano, olha o Alucard onde tá Olha o Alucard aonde tá O cara tá startando o Lord Todo mundo morto no time Quem não tá morto tá do outro lado do mapa O cara startou o Lord Alucard Alucard Quando você vê esse videozinho aí, amigão Deixa aí no comentário se esse aí é teu discípulo Por favor, mano Agora a gente tem a remota chance de virar o jogo Aliás, virar um jogo que nem era pra ter que virar, né O balanço é a única verdade Quem pegar morre, hein Se o Silvio não tá curando nada Só vamos Só vamos, só vamos Cara, cadê o tanque? Só tem o One aqui Bom, o Lord tá na nossa mão Vou tentar puxar aqui o mid Não, vou ter que ir lá Vou ter que ir lá fightar Os caras tão dando muito, muito mole Bora, vai pra cima Nossa, se eu já tivesse com um slow Eu conseguia segurar esse ralos Tá bom, tá bom Deu pra levar a torre Opa, Silcio Ainda não aprendeu o corta-cura, Silcio Na boa, galera A partidinha tá complicadinha Opa Opa Resetei a ult Agora é a double, hein É, não precisava desse gelinho, não Mas Eu vi ela pulando em mim Não apareceu o que eu tinha matado, né Então Tá safe Se ela não tivesse morrido Tivesse pulado Ela não teria me tacado pro alto É, Hylos Acontece, né Hylos Acontece muito, né Meu caro É isso aí, galerinha PTzinha foi tensa A galerinha tentou entregar o extremo Mas foi vitória Essa merece like, né Eu não costumo não, mas Essa merece o likezinho, né Deixa o likezinho Gente Seguinte Quando eu acabei de gravar a PT aqui Que eu parei de gravar O Hylos Que é esse que tá aí na tela Ele começou a dar um rage Daqueles ignorantes Falando muito mal sobre Youtube Aposta e mostra no Face Aquilo que vocês sabem Que eu ouço em tudo quanto é live Tem um pra falar, né Malandrinho aí Deu o ragezão Um beijão no coração de vocês E tamo junto Hylos GG Comenta aí, galera Comenta aí, ó Hylos GG So get the fuck up E aí E aí E aí E aí